Fala adepto benfiquista, trago aqui essa notícia que saiu agora, mas antes peço seu like nesse vídeo e seu comentário, e você que é novo por aqui, já se inscreve nesse canal, porque aqui, vamos te deixar sempre atualizado com as notícias do nosso Benfica. Então vamos à notícia. Jovem Central do São Paulo associada ao Benfica, Beraldo na órbita dos encarnados. Beraldo, jovem Central do São Paulo, está a despertar a cobiça de alguns clubes europeus, como é o caso do Benfica, segundo adianta, esta terça-feira, o Portal Brasileiro e Guesporte. No entanto, as águias não estão sozinhas na corrida pelo jogador de 19 anos, uma vez que os italianos da Udinese e os ingleses do Watford também já manifestaram interesse. A mesma publicação brasileira garante, aliás, a Udinese tem sido o clube que mais tem acompanhado a evolução de Beraldo. Refira-se que Beraldo acumula um saldo de oito jogos disputados pelo São Paulo neste ano de 2023. Deixe nos comentários a sua opinião, se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho